Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Página de Ex, da cantora Mari Fernandes Mas antes de começar o vídeo, conheço o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal, todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook é atualizado mensalmente com músicas novas E o ebook também conta com link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá e dá uma conferida E se você estiver adquirindo, você ainda recebe um bônus E lembrando que as músicas aqui do canal são todas as versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo E olha quem me mandou o olhinho e um tudo bem O ódio nem ouvi ainda, mas deve ter saudade nesses três minutos e trinta Só que dessa vez não tem replay Nossa história eu já apaguei Você é a página de ex que eu não só virei Como eu já arraseei Vê minha boca solteira Só pelos stories já é um terror Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro na hora do amor Vê minha boca solteira Só pelos stories já é um terror Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro na hora do amor Meu corpo no dele suando A gente na cama se usando Toma o que tu procurou Meu olho virando e tomando chororô Toma o que tu procurou E olha quem me mandou o olhinho e um tudo bem O ódio nem ouvi ainda, mas deve ter saudade nesses três minutos e trinta Só que dessa vez não tem replay Nossa história eu já apaguei Você é a página de ex que eu não só virei Como eu já arraseei Vê minha boca solteira Só pelos stories já é um terror Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro na hora do amor Vê minha boca solteira Só pelos stories já é um terror Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro na hora do amor Meu corpo no dele suando A gente na cama se usando Toma o que tu procurou Meu olho virando e tomando chororô Toma o que tu procurou Toma o que tu procurou Bom, e se você acha que essa música não ficou legal no tom da sua voz Eu já gravei uma outra versão em outra tonalidade Eu vou deixar o link da videoaula aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você encontra as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui o crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e os acordes dessa música vão ficar dessa forma Eu vou passar a sequência de acordes por partes da música Na primeira parte da música, antes do refrão A sequência de acordes será essa Será o acorde de Mi menor O acorde de Sol maior O acorde de Si menor Pra aquele que não sabe fazer pestana Eu vou passar o Si menor simplificado Que fica dessa forma Você vai colocar o primeiro dedo Na segunda casa, na quinta corda Segundo dedo Segunda casa, terceira corda E por fim o terceiro dedo Na terceira casa Na segunda corda Ficando dessa forma Bom, se você quiser simplificar um pouquinho ainda mais esse acorde É só você retirar o terceiro dedo E utilizar apenas o primeiro e o segundo dedo Ficando desse jeito E por fim o último acorde Nessa parte da música Será o acorde de Lá maior Bom, e a sequência de acordes utilizada no refrão Será essa Será o acorde de Mi menor O acorde de Si menor Que pra aquele que não sabe fazer pestana Pode estar utilizando o Si menor simplificado O acorde de Ré maior E por fim o acorde de Lá maior Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma Eu simplifiquei um ritmo na primeira parte da música E ele fica desse jeito Bom, ele é desse jeito E duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Bom, eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte E a segunda parte Uma pra cima E duas pra baixo Repetindo uma pra cima E duas pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo, baixo, cima Cima, baixo, baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E a segunda parte Bom, e o próximo ritmo utilizado nessa música É um ritmo um pouquinho mais avançado Mas se você tiver dificuldade É só você estar utilizando apenas o primeiro ritmo na música Que vai dar certinho Bom, e ele fica dessa forma Olha ele desse jeito Tem uma pra baixo Uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo E uma pra cima Repetindo Uma pra baixo Uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo E uma pra cima E como o ritmo anterior Eu vou dividir ele em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será uma pra baixo Uma pra cima E abafa as cordas com a mão Repetindo Uma pra baixo Uma pra cima E abafa as cordas com a mão E a segunda parte E a segunda parte é apenas uma pra baixo E uma pra cima E a segunda parte é apenas uma pra baixo Es Dodge E aclama E a segunda parte é apenas uma pra fuerte A segunda parte o E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist da Mari Fernandes E alguns outros cantores também Eu vou deixar aqui embaixo um link de algumas playlists na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos